Além disso, nós consideramos muito importante um conjunto de parcerias na área de ciência e tecnologia, tais como a parceria que levou a você construir a torre chamada ATTO, lá na Amazônia, que é a maior torre de controle na Amazônia e ao mesmo tempo de dados meteorológicos. A segunda coisa, uma parceria num veículo de elevação, é um veículo de lançamento de satélites, não, de microsatélites, não adianta falar que é satélite, que não é, é microsatélite. Tentou, obrigado. Ele agora vai ser meu assessor para subs de microsatélites. E essa, essa é uma parceria. Derretendo satélites, falando tudo, voando...